Um mergulho no folclore e nas tradições sergipanas. Essa é a proposta da exposição que acaba de ser lançada na Galeria de Arte J. Inácio. O Estado de Sergipe se destaca por ser o único Estado que tem o maior número de grupos folclóricos atuantes ainda em atividade. Então a gente homenageia esse dia tão importante para o Brasil e para o nosso Estado não seria diferente. Com esses 14 artistas que nós aqui acolhemos, fizemos esse recorte, mas é um recorte genuíno, importante, para que o público quando chegar se sinta pertencente a essa cultura tão importante para o nosso Estado. Ao todo, 14 artistas compõem a exposição. Telas e obras que retratam em cada detalhe a essência da cultura do Estado. Desde pequeno eu tenho uma paixão muito grande especificamente pelo parafuso, onde eu busquei trazer toda a fantasmagoria que existe na dança em um aspecto mais metafórico e poético. Misturando tanto as cores em tons mais soturnos, trazendo todo esse movimento, digamos assim, das emoções do interno. Principalmente do tema da exposição, que é a festa do Lambestruz de Caboclinho, que durante a pandemia também foi muito afetada, as pessoas não puderam festejar nas ruas, então o que se podia fazer era festejar em casa à medida que era possível. E a exposição é uma forma também, naquela época, foi uma forma também de retomar essa atmosfera da festa. O amor pela arte pode ser visto em cada canto da exposição, seja no colorido das bonecas, no combate entre os lambes sujos e caboclinhos, ou na sinergia entre os personagens brincantes. A exposição, o folclore, é uma coisa que o Estado de Sergipe tem de bom, é uma coisa rica, muito rica que tem. Então, para mim, é gratificante, é uma honra estar expondo aqui esse tema, que é um tema muito bonito, é um tema que a gente tem uma história muito grande. No Dia Nacional do Folclore, o público que visitou a exposição pôde acompanhar a apresentação artística da famosa burrinha do artista César Leite. Para mim é muito importante, porque a gente lembra e festeja o Dia Nacional do Folclore. E as minhas histórias e as minhas coisas que eu faço estão dentro do tema folclórico. A burrinha, eu danço com a boneca Genoveva, tem outros elementos que fazem parte do folclore. Essa é a primeira vez que Débora vem à galeria. A jovem se encantou com o que viu e vai voltar para casa ainda com mais orgulho das tradições do nosso Estado. Eu estou amando, estou achando lindos os quadros, as obras. Muito enriquecedor para a nossa cultura, é bom sempre estar reforçando a nossa cultura popular. A exposição fica aberta ao público na Galeria de Arte J. Inácio e a entrada é gratuita. Gente, venha visitar. Aqui também tem lenda, tem os personagens, tem o Curupira, tem o Saci. A exposição fica até o dia 22 de setembro, de segunda a sexta, das 8h às 16h30. Fica no primeiro andar na Biblioteca Pública Epifano Dóra, aqui na 13 de julho. Esperamos por vocês. Fica no primeiro andar na Biblioteca Pública Epifano Dóra, aqui na 13 de julho.